É nóis! Ihuuu! Vamos lá então. Primeira coisa que você tem que fazer... A primeira coisa que você tem que fazer... Vou mostrar a foto. Ó. Tá entendendo? A primeira coisa pra você fazer essa foto é ter que estar de dieta, né velho? Se você, pelo amor de Deus... Se tiver gordo que nem eu assim, não fica legal, velho. Não fica legal. Eu já tô avisando. Pelo amor de Deus. Seguinte. Você tem que bater uma foto numa parede mais branca possível, certo? Não precisa ser branca, 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 mas ela tem que ser... Ela tem que ser... Clara. Beleza? Aí vamos fazer o seguinte, ó. Então vou sair da live. É nóis, mano. Cabe o Titanic na minha foto. O bitiola é mito. O bitiola é mito. Bora treinar as 10 nos crofídeos. Boa, boa. Vamos lá. Tá aqui a foto, certo? Só que pra começar essa foto aqui, eu vou abrir aqui, ó. Lembrando. Lembrando. Snapseed. Certo? O aplicativo que eu tô usando é Snapseed. Olha a foto que eu bati. Olha essa foto aqui. Essa foto eu tirei. Certo? Não dá dó. Eu pedi pra minha namorada bater essa foto minha. Não dá dó. Fala, seu amor. Bate uma foto minha de lateral aqui. Ela desmaiou de dar risada, velho. Ela desmaiou de dar risada. Mas eu transformou naquela foto ali. Chique. A primeira coisa que você tem que fazer quando depara com uma foto dessa é rezar. Rezar. Umas 3, 4 ave maria. Vai ver se dá uma melhorada. Beleza? Ó, você vem aqui em ferramenta. Chique. Você vem em ferramenta aqui. Cortar. Já corta essa bermudinha aqui, ó. Essa bermudinha aqui. Um cara que usa uma bermuda dessa aqui tem que apanhar. Ó. Aí você puxa aqui pro canto aqui. E... Certo? Pronto. Já melhorou a foto. Certo? Falta um pouco pra aparecer o Léo Stronda. Minha opinião. Valeu, Alex. É isso que eu curto, mano. É isso que eu curto. Sinceridade. Entendeu? Tô forte. Tô forte. Tô... Entendeu? E assim vai. Belezura? Olha só. Então, beleza. Cortei a foto, certo? A foto era assim. Lembrando, olha o shortinho. Olha o shortinho. Ficou assim. Belezura? Tá aí tudo bem? Só cortei a foto. A foto era assim. Ficou assim. Chique? Tá aí tudo bem. Lembrando, não faz milagre isso aqui, tá? Você vem aqui em ferramenta. Show. Clica aqui. Preto e branco. E vamos deixar a foto preto e branco. Certo? Deixou a foto preto e branco aqui? Pode deixar de qualquer jeito preto e branco. Mas tenta deixar o mais claro possível a parede. Beleza? Clica aqui. Deixa o brilho, ó. O mais claro possível da parede. Ó. Certo? Contraste. A parede deixa o mais claro possível. Dá um salvar aqui. Só que o meu corpo ficou muito claro. Aí você vem aqui, ó. Nesse... Ó. Ó. Ó o meu dedo onde tá indo. Ó. Vá acompanhando aí, hein? Vem aqui no empilhamento. Verdições. Certo? Clica aqui em preto e branco. Clica em pincel. Certo? Clica aqui, ó. Nesse quadrado aqui em cima. Aqui, ó. Esse quadrado com a bolinha. Beleza? Aí você... Vou tirar só o meu corpo dali, ó. Acho que não vai dar certo. Pera aí. Ó. Isso. Aqui, ó. Deixa o contraste. Isso. Aqui, ó. Beleza. Contraste. Pronto. Salvou. Tá aí tudo certo? Deixei meu corpo preto e branco. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Tá aí tudo bem, né? Tá acompanhando? Tá conseguindo acompanhar? Deu pra entender? Tem que deixar a foto preto e branco. Depois que você deixou a foto preto e branco, o que você vai ter que fazer? Vai voltar. Beleza? Vai entrar no Google. No Safari aqui, ó. Aqui você procura uma foto que você quer. Ó. Essa foto que eu achei, ó. É isso mesmo, ó. Eu baixei uma foto. Baixei uma foto do Google, certo? Da Torre Eiffel aqui. Você escolhe qualquer foto que você quiser. Mas eu baixei da Torre Eiffel. Belezura? Baixei essa aqui, ó. Você segura sobre a imagem, ó. Ó o que vai aparecer aqui, ó. Salvar a imagem. Pum. Você salva. Vamos fazer com uma outra foto aqui, vai. O que você quer? Vamos colocar aqui, é... Times... Times Square. Não. Foi no Winkpad. Aqui, ó. Essa foto aqui da Times. Ó. Essa foto ficou maneira, hein. Salvar essa imagem aqui, ó. Certo? Salvei. Será que não seria legal pegar a imagem no... Pode ser também. Pode ser. Boa. Boa. Pode ser sim, mano. Salvei essa imagem aqui. Certo? Aí você vê aqui em ferramentas, ó. Isso aqui é a Click One, ó. O Mito Dani falou que é legal, ó. Você pode pegar a imagem lá do... Como é que chama aquele aplicativo mesmo? Pinterest, né? Pinterest. Entendeu? Aí... Você coloca aqui, ó. Ferramenta. Dupla exposição. Tá aí tudo bem. Dupla exposição, você vem e clica nesse maisinho aqui, ó. Aqui você vai procurar fotos. Certo? Que você baixou da internet. Você... No caso, eu baixei essa aqui, ó. Acabei de baixar. Tá aí tudo bem, né? Aí você centraliza a foto aonde você quer, ó. Ó. Show de bola? Centralizei a foto ali. O que eu quero que apareça nela? Chique. Vem aqui na gotinha. Deixo 100% a foto aparecendo. Chique. Vamos salvar. Beleza? Cadê eu na foto? Sumi na foto. Aí bate aquele desespero. Não. Aí você vem aqui em cima. Ó. No... No empilhamento. O empilhamento, cara. Se você souber usar o empilhamento, você... Você vira o rei do Snapseed. Certo? O empilhamento é esse aqui, ó. Verdeções, ó. Fica tudo empilhado aqui o que você fez, ó. Não tem segredo, ó. Fica tudo empilhado. Show de bola? Aí você vem aqui em dupla exposição. Clica no pincelzinho. Beleza? Clica aqui, ó. Pum. Tá aí tudo bem, né? Aí você vem aqui, ó. Ó. Vem procurando o rapaz aqui, ó. Ó. Acho o rapaz. Achou o rapaz? Beleza? Aí, o que que é legal? O que que é legal aqui? Você deixar a imagem do corpo mais certa possível. Aí você vem aqui, ó. Coloca aqui, ó. 100% dupla exposição. Vem aqui, ó. Vem fazendo a beirinha, peitinho. Certo? Vem aqui na barba, aqui, ó. O certo é você aproximar bem, ó. Tá certo? O certo é você vir aqui, ó. E aproximar o máximo que você puder. E aproximar o máximo que você puder. Quanto mais paciência você tiver, mais top vai ficar. Entendeu? Ó. Pegou na cabeça ali. Quando você erra, você vem aqui, ó. Coloca aqui, ó. Zero. Deixou zero. Vai onde você errou. Aproxima. E limpa. Ó. Beleza? Volta aqui. Olha aí como é que ficou. Já tá dando, ó. Ó. Já tá. Ó. Opa. Você só vem aqui e limpa onde que tá fora. Ó. Por que que eu coloquei 50 aqui, ó? Porque se eu colocar 100, não vai aparecer o meu corpo. Só vai aparecer a imagem. Eu tô colocando 50% do meu corpo e 50% da imagem. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Ó. Ó meu corpo aparecendo. Tá conseguindo entender? Você tá conseguindo entender? Já tá aparecendo. Se você perceber, não tá aparecendo tanto o meu corpo. Você pode deixar aqui, ó. Diminuir pra 25. Diminuir pra 25. Olha o que vai acontecer. Você passa a mão aqui, ó. Tá entendendo? Ah, Felipe. Mas aqui fora saiu um pouco, ó. Tá vendo? Saiu um pouco do meu corpo aqui fora. Você vem aqui, ó. Quanto mais paciência você tiver, mais top fica a foto, hein? Já tô avisando. Ó. Como é que tá ficando, hein? Tô limpando agora, hein? Só vai ficar o meu corpo, ó. 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 Olha que louco. Tá dando imagem. Vou fazer uma já já, te mando o mito dos mitos. É isso que eu pego bem, ó. É isso que eu pego bem. Se mandar foto pra mim, do jeito que eu ensinei aqui, no direct, eu vou repostar. Eu vou repostar. Eu pego bem com isso, ó. Limpando aqui a foto, certo? Ó minhas costas aqui, ó. Limpar aqui, ó. Ó. Tá saindo, hein? Tá saindo, hein? Vocês tão vendo, hein? Vocês tão acompanhando na íntegra. Aqui não tem chororô, aqui não tem mimimi. Nós faz na hora. Nós faz ao vivo, ó. Ó. Pegou um pouquinho da cabeça ali, hein? Show de bola? Olha só, quando eu dar um salvar aqui, ó como é que vai ficar, ó. Olha isso. A foto era assim. Já ficou assim. A foto era assim. Já ficou assim. Só que eu tô achando que ficou fraco demais, hein? Você não tá achando que ficou fraco? Felipe, tô achando que ficou fraco. Você vem aqui no pincel de novo. E aumenta. Pra 50. Ó. Você vai aumentar pra 50? Pra aumentar. Ó. Agora ficou mais da hora, hein? Vocês tão vendo? Olha que louco. Eu vou limpar a beira agora de novo. Vamos lá. 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 Aí, ó O segredo Ó O segredo É fazer com calma Sem pressa Você tá entendendo? Quanto mais calma você tiver Mais top fica a foto Já falei Torno a dizer Quanto mais calma você tiver Mais top fica a peça Ó Olha isso Salvar Ó como a foto tá ficando já Vocês tão conseguindo ver? Tá boa a imagem Olha como é que era antes Ó Voltar aqui A foto era assim Ficou assim Você tá vendo essa sombra aqui? Essa sombra tá feia Essa sombra aqui, ó Tá feia O que você vai fazer agora? Você vai vir aqui em ferramenta Certo? Pincel Clarear Você vem aqui na sombra Passa o dedo aqui na sombra Olha o que vai acontecer com a sombra A sombra vai subir Só que manchou toda a foto O que você vai ter que fazer? Tem que vir aqui, ó Passar o dedo em tudo Passa o dedo em tudo Amém. Olha isso. Tá vendo? Como era a foto agora. Dá o salvar aqui. Era assim. Ficou assim. Você tá entendendo? Vamos ver aqui. Não pode. Deixa eu ler aqui. Marcelão. Não pode usar corrigir. Claro que pode. Claro que pode. Com certeza. Olha, o Marcelão já tá manjando já. Isso que eu pego bem. Ó. Não pode usar corrigir na sombra? Pode, cara. Pode sim. Pode sim. Ó, aplicativo. Snap Seed. Show de bola. Ó o Messias aí, ó. Aluno nosso também, ó. Do iPhotos. Boa, Messias. Olha que legal essa foto, velho. Olha como é que era antes. Como é que ficou. Tá entendendo? O que que o Marcelo falou? Ah, pode usar o corrigir na som? Pode. Pode sim. Tá pronta a foto. Pronta. Já era. Fácil de fazer. Eu quero ver você fazer aí. Eu quero ver você fazer uma foto como essa. E mandar pra mim no direct. Felipe. A parede tem que ser branca? Necessariamente, cara. É mais fácil pra você deixar tudo branco depois. Você tá entendendo? Depois fica muito mais fácil de você deixar branco. Você faz o que você quiser, cara. O Snap Seed é um aplicativo gratuito. Você consegue fazer qualquer coisa com ele, cara. O Lightroom é top? O Lightroom é top. Só que ele paga. Ele tem que pagar algumas funções. Algumas funções do Lightroom tem que pagar. Esse aqui não, ó. Olha que louco. A foto como é que era. Olha como é que ficou. Aí, quando você for postar ela, é interessante você encostar mais o corpo na lateral do jeito que eu postei. Aqui, olha como é que eu postei no Stories. Olha isso. Olha. Olha como eu postei no Stories. Tá vendo que eu joguei mais o meu corpo pro canto? Eu joguei mais o meu corpo pro canto. Ficou muito mais interessante a foto. Você tá entendendo? Agora. Quando tá no meio assim, não fica tão interessante. Então, quando for postar essa foto que você editar, coloca o seu corpo mais pro canto. Fica muito mais interessante. Ó. Ah, Felipe. Como é que eu faço pra salvar essa foto? Você vem aqui, ó. Exportar. Certo? Salvar uma cópia. Pum. Aí, eu vou postar agora nos Stories. Ó. Vou vir aqui nos meus Stories. Certo? Vim aqui. Ó. Vim aqui. Tá vendo que tá no meio? Ó. Eu aumentei a foto e coloquei aqui, ó. Olha que louco. Não ficou maneiro mesmo? Na boa. O que vocês acharam? Na boa. Fala aí. Manda um hashtag aí. Manda um hashtag do que você achou. Hashtag foda. Hashtag foda. Tudo isso. Tudo isso com o iPhone, velho. Tudo isso aqui, eu ensinei fazer somente com o iPhone. Faz um hashtag aí. Hashtag foda. Se você achou que ficou foda, você me manda um hashtag foda aí. Muito bom. Isso que eu falo. Não, mas coloca a hashtag foda aí. Fala, Maurício. Isso. Isso que eu pego bem, ó. Ó. Derson. Isso aí. Portador de tela fica legal também. Putz. Protetor de tela ficou top, velho. Sensacional, Mito. Olha, ó. Isso aqui, ó. Nem sabia que um celular fazia isso. Olha que louco isso. Você faz tudo pelo celular. Tudo pelo celular. Tira uma onda. A galera vai ficar perguntando pra você, pelo amor de Deus, como é que faz um negócio desse? Protetor de tela fica foda. Nem tinha pensado nisso, mano. Nem tinha pensado nisso. Muito fácil de fazer, certo? Essa live aqui vai ficar 24 horas on. Pra você tentar aprender a fazer, certo? Não tem segredo, velho. Não tem segredo. O segredo é ter calma. Pegar uma foto top na internet. Fazer o tratamento na sua foto aí, do jeito que você fizer. Dá pra usar porta branca, compara lá. Lógico. Lógico que dá. Lógico que dá. Coloca aí como protetor de tela. Vou colocar.